Mas eu já falei muito, eu acho que agora nós vamos ouvir a nossa querida Mara Maravilha cantando Jesus Cristo, depois de intervalo comercial, eu já volto com Edinaldo Mendes cantando pela manhã. Com vocês agora, a Mara. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, oh Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Eu olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai E quem poderá dizer o caminho certo é você meu pai Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Toda essa multidão tem o bem do amor e procura paz E apesar de tudo a esperança não se desfaz Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor Eu olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão Em busca do mesmo bem nessa direção, caminhando bem Amigando bem, eu desejo ver aumentando sempre essa profissão Para que todos cantem na mesma voz essa oração Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Muito bem Amara que estará conosco no estádio do Pacaembu No nosso primeiro Comunicanção da ABC Nesse sábado, dia 24, às 3 horas da tarde Como nós dissemos, depois da festa da carne, que é o carnaval Nós teremos no Pacaembu a festa do Espírito Às 3 horas da tarde, essa grande festa Inclusive você está em casa, ela fala E será que foi esse encontro com a Amara Maravilha? Lógico que nós vamos deixar o melhor do seu testemunho Que ela vai dar, né, ali Sob, logicamente, orientação do Espírito Santo Ela dará lá no estado do Pacaembu Mas hoje ainda, a Amara vai conversar conosco Acerca do seu testemunho Inclusive ela foi curada de uma enfermidade Em uma oração na Igreja Universal do Reino de Deus Ela vai contar isso aqui Como foi que ela chegou à Igreja Como ela obteve a cura E hoje como ela está se sentindo, né Uma nova criatura em Cristo Um testemunho, olha, grandioso Para a honra e glória do Senhor Jesus Daqui a instante nós vamos conversar com a Amara Tá bom? E agora eu vou conversar mais um pouquinho Com o nosso deputado Apolinário Deputado, eu fico pensando